É dia de sol mas o tempo pode fechar, chuva só vem quando tem que molhar, na vida é preciso aprender, se colheu tem que plantar. Colheu, plantou, colheu, já falei essa porra aqui duas vezes. Porra tu não vai nem deixar eu finalizar a música. Vai lá Júlio, finaliza. Agora também não quero, porra não fode, já estragou tudo. E tu que tá vendo esse vídeo aí já deixa o like, tá, porque vemos aí, temos aí um vídeo de treino do Sebum, um treino bem chato, tá. Uma merda tá esse vídeo, eu vi o iniciozinho aqui, já achei um porre, mas vocês tem a mim, né, pra resolver a questão do monótono, né, de trazer aquele atrativo, né, trazer a pele, tá. Hoje o Chris Bamster trouxe pra nós um vídeo de treino de ombros, na sua preparação para o Mr. Olimpia, lembrando que faltam nove dias, pessoal, tá chegando, hein. Tá chegando o dia que o povo brasileiro vai chorar. E aí você vai lembrar daquele garotinho na Copa do Mundo, quando o Brasil levou 7x1 pra Alemanha, aquele garotinho chorando, a família 3. É isso, é isso que a gente vai ver quando o Chris Bamster subir no palco e mostrar pra todo mundo por que que ele é o campeão. Pois é, Galvão, você já se ligou na parada, né. É nesse dia, é nesse dia que o Raminho vai se arrepender. De repente nem vai se arrepender, tá, porque ele também não tá nem aí pra porra nenhuma, mas talvez ele olhe e fale, porra, talvez ele olhe e fale assim, porra. Podia ter treinado um pouquinho mais, podia ter botado mais peso, devia ter largado o AirPod Pro. É nessa hora que passa um filme da vida, né. Ah, falando em filme da vida, deixa um like aí, pô. Já sabe que esse vídeo é bom mesmo. Tu vai ver aqui até o final que eu sei, porque você é curioso, fofoqueiro, gosta de dar uma risada, né. Então fica aí com a gente. Primeiro exercício do Sebum com o namoradinho dele é elevação lateral com halteres. Halteres não, já falei, dumbbells. Dumbbells. Exato, dumbbells. Foi mal, Valdemar. Lembrando que se você fala dumbbells, segundo Valdemar, você cresce mais. Claro, mas é verdade. Ô, Jorlan, quando você treina a perna, todo mundo vê, você vai tirar o pé, você fala assim. Ok. Ok. Tá falando em inglês, bicho. E só por isso tu acha que tu é o Levrone, tu acha que tu é o Rony Coleman e vai crescer mais. Agora sim, o Aronês vai voltar a brigar com o Jorlan. Agora tô feliz. Vou até tomar um cafezinho aqui que a Chil fez. Chil, esse café tá uma merda. Joga essa porra fora. Morcião. Pois tá, Bestre. Vamos rescindir o contrato da Chil. Tá bom, Bestre. Mas você vai ficar sem empregada, Bestre. Não tem problema não, a Tati tá lá. Mulher é pra isso. É verdade, Bestre. Ô, velho, peito do Sebum tá tão grande que ele tem que pagar esse amigo dele aí de treino pelo risco da profissão, velho. Tomar ele uma peitada na cara e morre. Já vi esse amigo do Sebum lá na Green Valley, em Balneário. Tava doidão de êxtase numa festa do Vintage Culture. Júlio, como é que você falou Vintage Culture de uma forma tão correta? Eu fiz o curso de inglês do Igor, Manual do Fudido. Apenas 50 reais, cara. Traz toda a base do inglês que você precisa caso você não saiba nada. E ajuda você que já sabe a praticar o que você já sabe. Maravilhoso. Que legal, cara. Então, como é que faz pra pegar esse curso? É só mandar um direct pro meu filhão lá no Instagram. Que ele vai passar as informações certinhas sobre o curso. Tá bom, queridões? E se vocês, se você, Renato, Júlio ou alguém aqui do podcast quiser o curso dele de inglês sobre musculação, que é o Iron Book. Faz a mesma coisa. Manda uma mensagem pra ele que ele vai explicar, orientar tudo direitinho. Os dois cursos são playlists aqui no YouTube. É YouTube, animal. Isso. YouTube. São duas playlists aqui que vocês podem ter acesso. Assim que vocês fizerem o pagamento. Tá bom? Acesso vitalício. Uma delícia. Segundo exercício. Dado o recado, né? Segundo exercício. Desenvolvimento na máquina. Tem ali, ó. Tem uns 100kg de cada lado já, tá? É o peso que ele aquece, né? E isso aí o Ramon não puxa nem com o carro, tá? Isso aí o Raminho não puxa nem com o Jeep Compass dele. Que engraçado, né? O Raminho. Quando deu aquele balão na máquina, foi parar lá na integral, né? Que ele foi abduzido. Júlio, não fala isso não que eu tenho trauma nesse episódio. Não, agora eu vou falar. Por que que eu falo a verdade? Vou falar igual o Baban. Cê quer ouvir a verdade? Ou cê quer ouvir a mentira? Esse canal aqui é de verdade? Ou esse canal é de mentira? Hein? Toma aí mais uma vez uma imitação da imitação pra você, tá? É, como diria o Raminho foi naquela vez parar lá na integral médica, né? Que ele foi abduzido pelo Felipe Bragança, né? Que é o Toretto da integral. E o Raminho falou pra ele que o sonho dele era um Jeep Compass. Que merda, né? Fica imaginando o Paulão da regulagem. Paulão da regulagem da grande família, né? Ouvindo que o sonho de consumo de alguém é um Jeep Compass. Que é um carro que só dá problema o tempo todo, tá? E é muito roubado na cidade do Rio. Essa cidade merda aqui. Sim. Só pra você ter noção, o seguro do Compass no Rio de Janeiro é mais ou menos 10 mil reais por ano, tá? Só pra você ter ideia. Com certeza a seguradora Lepam, a corretora Lepam consegue um precinho melhor. Pô, aí tu falou do Paulão, agora eu quero saber. Ô, Paulão, como é que é o Jeep Compass? É um carro que só dá problema o tempo todo. Já falei até com o Agostinho pra ele vender o que ele comprou. Acho que eu tô com Covid. Essa imitação do Paulão da regulagem, eu nunca tinha visto, cara. Fera demais. Fera demais. A grande família era muito bom, né? Até entrar esses governos de esquerda e proibir as piadas nisso daí. Exatamente. Ô, meu sonho era comer a Marilda. Grande família, me amarrava, tio. Cê é louco. Caralho, Fabio Pica é muito bom. Fabio Pica, tarato. Cê quer comer a Marildinha, rapaz? Cê tá maluco. Mendonça ficou puto. Mendonça sem azeca demais. Cara, aí uma extensão horizontal de ombros, né, véi? Cê aí que faz educação física, nutrição. Nutrição, nem sei se ensina essa bosta. Mas enfim, quem faz cinesiologia, biomecânica, sabe. Tá? Esse aí é um exercício pra deltóide posterior. Se fizer com ponto zero, fica bem melhor. Ponto zero não existe, cara. Você inventou essa... Tive um soluço agora que o egg esponja que eu comi no café da manhã veio aqui na minha goela. Júlio, você tá comendo egg esponja? Cadê sua dieta? Renato, o egg esponja é pão igual qualquer outro. É verdade. Dudu Aluti me ensinou isso. Renato, cê tá andando com Dudu Aluti, meu? Ele é meu amigo, Muzi. Muzi, preste atenção, Muzi. Eu tenho colegas, amigos e aliados. Você é meu aliado. Dudu Aluti é meu colega. Tá? Dudu Aluti é meu amigo, Dudu Aluti é meu colega. O que eu vou fazer com ele... O que o Toguro diz que é fera. Olha só. É... Do Brasil, amigo. Olha só. O Dudu Aluti falou que pão é pão. Então foda-se. Pode comer egg esponja, não tem problema nenhum. Sem falar que é um pãozinho muito gostosinho, né? O Thales adora egg esponja. Só que ele come oito. Por isso que ele tá gordinho e botei ele pra treinar. A tarde fica puta que eu botei ele pra treinar. E tomar uma duratestão a cada 15 dias. Renato, você não pode dar esteroide pro seu filho. Césarul. Caralho, Renato. Tu mandou agora o inglês. Que porra. Só quem fala inglês vai entender isso assistindo esse vídeo. Vai até comentar aqui embaixo. Igão, peguei tua referência. Bom demais, hein. Gostei. Olha a expansão. Expansão do sal! Caralho, me deu até uma tontura agora. Puta merda. Caralho, fiquei tonto mesmo, sério. Puta que pariu. A tontura foi inventada na Grécia. Maurício, eu desligo o quartelo. Pois não, Bestri. Mais um exercício desse treino maravilhoso. Do Chris Bamsen. Eu gosto dele, cara. Eu não gosto do Ramão. Ele é frouxo. Ele treina leve, sabe? Eu não gosto. Porra aí. Pra tu chegar ao ponto de você ser alfinetado pelo Skylab. É porque o seu treino tá uma merda mesmo. Na moral. E esse maluco aí vai chegar pra desbancar todo mundo mais uma vez. As pessoas vão ficar com aquela cara bolada. Sem entender nada. Ai, o Chris Bamsen está de novo. Ai, é porque ele tem mídia. Mídia é o caralho. E olha o shape do cara, meu irmão. Porra. Tá maluco? Só tem uma coisa, ô Scarpelli. Tem mó galera aí falando que, ah, o Chris Bamsen é carismático. Na moral, eu não acho ele nem um pouco carismático. Carismático é o Arnold Schwarzenegger, é o Rony Coleman. Eles são carismáticos. Esse cara aí é carismático aonde? Só se for no mundo atual, né? Que é todo mundo retardado. Ninguém nem sabe falar direito. Porra. Do lado do Ramon. É. Tem que entender qual é a referência, né? Mas também não tem. Tem que entender qual é a referência. Isso. Porque esse cara aí, ser carismático, depende de estar comparando com quem. Também o segundo é o Ramon, né? O segundo lugar. Então, do lado do Ramon, até uma lapiseira é carismática. O Ramon tem um carisma de uma bicicleta. Sai, neném? Aí, até o resto de Adel apareceu aqui pra dar opinião. Tá vendo? O Chris Bamsen, eu não acho ele carismático não, cara. Agora, comparando com o Ramon, porra. Ele é o Faustão, entendeu? Então, aí não tem nem o que falar, né? O Faustão é zica, hein? Olha lá. Fazendo a panturrilha solear com 45 libras, 45 libras e 50 quilos. Mais ou menos, 60 quilos. Ah, ó. Sem querer ser chato, mas o Ramon nunca fez isso aí, tá? Esse é um aparelho excelente. Vou até deixar o Sardinha falar, porque eu já sei que vem. Bem pedrada. Esse aparelho aí, quem inventou foi o meu pai. Na época ele trabalhava como entregador. Era um caminhoneiro, um dos melhores do Brasil. Inclusive, Pedro e Bino foram inspirados no meu pai. A carga pesada foi inspirada no meu pai. Ele trabalhava como caminhoneiro e ele resolveu criar a máquina dele. Por isso que ele foi e criou aquela máquina ali de tibial anterior que é excepcional. Um aparelho maravilhoso. Ele criou pegando a cerca do cachorro que a gente tinha lá em casa. Com a calota do chevete do meu bisavô. Ele foi e organizou direitinho ali e soldou. Amarrou umas partes com barbante e elástico. E se tornou aquele aparelho. Que é o melhor aparelho pra tibial anterior, tá? E o Sebum... Aí, Sebum. Tu tá sem vergonha mesmo, hein? Só no meio do bodybuilder mesmo pra um vídeo merda desse ter audiência. O cara não fez nada no vídeo. Nada. Fez quatro exercícios, sentou na cadeira e vai falar. Que merda, né? Que porra de vídeo merda, tá? Sebum já está virando youtuber brasileiro, né? Posta um vídeo de merda e tem milhões de views. Que merda, né? É, meu irmão. Tá pensando o quê? O bagulho é louco. Eu gostei muito do vídeo, mas também achei uma bosta. Vídeo longo demais, mas também bem curto. Lembrando que o Igor ainda cortou uns sete minutos do início que ele fica na casa dele falando um monte de bosta. Lembrando a vocês que já estamos no final desse vídeo e a gente não quer ficar assistindo essa sessão de terapia do Chris Bumstead. Não é verdade? Não é verdade? Então eu queria pedir a vocês que deixassem um like, clicassem no botão de seja membro aqui embaixo pra você participar de lives semanais, seus animais. E vejo vocês segunda-feira com mais vídeos, tá? Olha só, só um recadão aqui no final. Agradecer aos patrocinadores desse canal. Oficial Pharma, Dr. Peanut e Lepan, corretora de seguros. Valeu, rapaziada? Se você quiser fazer o seguro do teu carro aí, eles têm vários pacotes maneiros. Têm seguro de vida, seguro de residência. Eles fazem também consórcio pra você comprar sua casa. Sua casa própria. Eu tô doido pra comprar a minha casa, ô Léo. Mezac, primeiro tu tem que comprar um chuveiro e um desodorante. Depois você pensa na tua casa. Não é não, Tadala? Não concordo com você. Mezac é fedido, né? Mezac é fedido mesmo, tá? Comprove isso aí. Mezac botava as roupas dele pra lavar na casa da Max. A máquina de lavar cuspia a roupa e ia embora.